Uma situação na Câmara de Vereadores que é a aprovação para a criação da Secretaria de Segurança Pública aqui do município de Breves, que vai integrar aí a Guarda Municipal, vai dar mais oportunidades para que se tenha segurança de forma organizada aqui no nosso município. É importante a gente trazer essa discussão, trazer esses temas e também a gente tem aí uma participação do vereador Serafim, que trouxe aí a sua opinião sobre esses assuntos. Teve a situação do Conselho Tutelar de Breves, que foi discutido, é importante a gente trazer isso sobre a autorização para a criação de mais um Conselho Tutelar aqui em Breves. É importante a gente destacar que o Conselho Tutelar só pode ter cinco membros, para que seja, não pode ser aumentado o número de conselheiros, só a partir da criação de um outro Conselho com mais cinco conselheiros. Foi discutido muito na Câmara, mas o ECA, infelizmente, não autoriza o aumento de conselheiros. Ele autoriza a criação de um novo Conselho Tutelar a partir do momento que o município passa a casa de 100 mil habitantes. Foi o que aconteceu em Breves. Breves tem mais de 100 mil habitantes. Com aprovação na Câmara, o governo municipal fica autorizado já para discutir no orçamento, para discutir nos projetos, na discussão da LOA lá, para a criação de mais um Conselho Tutelar. Só que isso tem os trâmites legais, tem um período que a Prefeitura vai poder se organizar para que possa ser construído e efetivado, para que o novo Conselho Tutelar tenha computadores, tenha o seu transporte, tenha o recurso e a logística necessária, tenha garantia de pagamentos salariais para novos conselheiros. Então, a gente vai ter essa efetividade a partir do momento em que a Câmara já autorizou, agora requer só apenas a Prefeitura de Breves que consiga se planejar para a construção de um novo Conselho Tutelar. É importante a gente abrir em parênteses, o que está garantido é a eleição para Conselheiro Tutelar a partir de 1º de outubro. Vai ter uma eleição, já está inclusive acontecendo o processo de inscrição. Depois vai ter uma prova de caráter de eliminação, as pessoas que foram aprovadas serão oficialmente candidato a Conselheiro Tutelar com a eleição no dia 1º de outubro. Mas é claro que tem os trâmites legais. Vamos trazer só um trecho da Sonora, o senhor Luiz Carlos Serafim. Amanhã a gente traz a Sonora completa em razão do nosso tempo. Veja aí. Chegou ao fim mais uma sessão plenária aqui na Câmara Municipal de Breves. Mas aqui ao meu lado já está o vereador Serafim. Vou pedir para ele falar para a gente resumidamente um pouco das pautas citadas hoje na sessão, vereador. Obrigado aí pela oportunidade. O meio de comunicação é de grande importância até para que a sociedade brevense possa saber o que está acontecendo na Câmara Municipal. Houve vários requerimentos. Os requerimentos sempre são na ordem de solicitação de atejo nas nossas ruas, que a gente sabe que precisam muito. A questão de iluminação pública, que também ainda, principalmente nos bairros periféricos, é muito deficitário. A questão de escola, que nós sabemos que a nossa zona rural, infelizmente, ainda tem escola que está funcionando em prédios totalmente improvisados, como no espaço da comunidade, principalmente da comunidade religiosa. e sempre só no sentido de que o prefeito possa estar tomando providências, porque nós sabemos que recurso tem. Nós não podemos dizer que nós estamos com essas deficiências na educação, na saúde e tal, porque não tem recurso para isso. Não, recurso tem. Então, a Câmara sinaliza aqui para o prefeito, como uma dessas atribuições, que é, além de legislar e fiscalizar a questão de representar, então representar a comunidade naquilo que ela precisa. Veio também o projeto do Executivo para criar a Secretaria de Segurança Pública. Isso é um pleito que já vem de vários mandatos. Eu lembro que lá no meu mandato anterior, a gente já vinha trabalhando para que fosse implantada essa secretaria, mas outros prefeitos, até o próprio que está aí, ainda não tinham encaminhado o projeto, agora só tinha sinalizado em outros mandatos. Agora veio o projeto para casa e foi já aprovado. Como amanhã é feriado, foi aprovado em primeiro e segundo turno. Foi um consenso aqui do plenário. A questão também do conselho, nós temos o conselho de tutelar. Nós sabemos das dimensões que é o município de Breves, é gigante. Nós não podemos estar dando atenção apenas para os moradores aqui da cidade. Nós temos também legislar para os nossos irmãos que moram na zona rural. Então, aqui só com apenas cinco conselheiros é muito pouco, fora que eles têm pouca estrutura também para desenvolver melhor as suas funções. Então, também tramitou aqui para que possa estar se criando mais um conselho, possa estar ampliando mais, principalmente o conselho destinado à questão da criança. Então, foram matérias que foram aprovadas aqui e, graças a Deus, foi bem produtivo. A gente só lamenta que, em um dos projetos aí, que foi com relação à questão dos conselhos, a gente percebeu, não faço parte de comissão nenhuma, pela discussão de vereadores, que vereadores não estavam ainda bem posicionados com relação a como votaria no projeto, por achar que tinha falha, poderia ser melhor corrigido. Mas, mesmo assim, foi aprovado. Eu fico um pouco triste, porque a gente até pediu ao presidente que retirasse de pauta para que pudesse a Câmara ter o melhor entendimento, até porque tinha sido sugerido que nós aprovássemos, por um vereador, que nós aprovássemos, aí depois de aprovada fosse para o Executivo, o Executivo pudesse mandar umas emendas. Ora, se o projeto já é do Executivo, então não é Executivo que vai elaborar emendas, até porque isso é prerrogativa da Câmara. Então, quem tem que produzir a lei, quem tem que reformular, se achar necessário, fazer as adaptações para o bem da comunidade, é o Poder Legislativo. E eu até fiz um comentário dizendo, a Câmara já abriu mão da prerrogativa de fiscalizar, que é uma das mais importantes. Agora, se for para o prefeito ficar fazendo emenda para o projeto, então a Câmara estaria abrindo mão também da sua competência, que é legislar. E eu fiz este comentário e peço, espero que das próximas vezes a Câmara possa corrigir isso e assumir o seu papel, que é de legislar, fiscalizar e representar. Esse é o papel da Câmara, que as pessoas têm que saber muito bem e acompanhar de perto. Cada cidadão deve acompanhar o seu vereador, acompanhe o seu vereador. A maioria depois nem lembra para qual vereador votou, né? Então é importante que acompanhe o seu vereador, converse com ele. Acompanhe para ver o que ele está propondo, o que ele está defendendo, como é que ele está se comportando com relação ao juramento que foi feito no dia da posse. É importante. Eu peço que a todos aqueles que votaram e os que não votaram em mim, que façam essa cobrança.